Hello, people, que pega Kombi pra Quintino. Hello, people, que come pastel com caldo de cana na estação. Hello, people, very fusada. Jabulando, eu te olhando daqui. Sabe de quê que eu lembrei, comadre? De índio, cabelo dele, tá parecendo uma oca lá. Falar nisso, a vida profissional que tá fazendo o seu cabelo, que a raiz tá toda queimada, tem que acertar as pontas. I don't speak, é seu dialeto aborígene. Eu não falo. Sua barraqueira? Ih, Ferdinando, vai ficar aí gastando o teu inglês? A gente tá no Meia, amor, há vários episódios. A gente tá no Meia? Como assim no Meia? Cadê aquela escadaria maravilhosa aqui do Hotel Dona Ju? Eu quero subir aquelas escadas, Dona Ju. Ai, me leva de volta pra Miami, eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais isso aqui. Vou acabar com essa graça dele. Vem cá que eu vou te dar chocolate. Para, garota, para. Eu sei que eu tô aqui no Meia. Deixa eu só fazer meu drama, entendeu? É que esse lugar ficou pequeno pra mim, gente. Eu brilhei tanto, irmão, eu brilhei tanto lá, que eu tô com medo de acabar cegando as bichas aqui. Eu vou te falar uma coisa, Ferdinando. Se você cumprisse com a sua função de zelador e limpasse essa pensão, isso aqui ia estar o quê? Puro brilho, ora. Ah! Peguei. O que é isso? Aprisionei sua expectativa, Dona Ju. Eu não vou trabalhar de zelador pra senhora, jamais. Prima? Prima! Rosa! Terecinha! Ferdinando! Hello! Prima querida, o que te trouxe até aqui? Saudades! Eu tava morrendo de saudades! Depois que vocês foram embora de Miami, aquele hotel ficou tão vazio. Sabia? Quando os gringos descobriam que o mexerão não tava mais lá, ó, eles meteram o pé. Exatamente, Titanic, até porque você sozinha já superlotava o hotel, né? Imagina, não é nada disso, o hotel tá bombando. É que quando vocês partiram, o meu coração ficou vazio. Ah, prima, nós também estávamos morrendo de saudade de você. Ah, a gente tá arrumado. Tava. Não, tava com saudades de Miami, né? Não da gringa paraguaia. Ferdinando, ó, desculpa, prima. Ah, imagina, já tô acostumada com os coices de Ferdinando. Inclusive, eu trouxe umas lembrancinhas pra vocês. Olha pra você, querida. É o mimo. Ai, gente, que amor. Ah, que fofo. É uma necessaire com fio dental antisséptico bucal e tapa o ouvido, porque aqui no Meier se grita muito. Isso é mentira. Sai robô do avião. Sai ajudão de graça, ela pegou lá, embrulhou e tosse pra tu. Impressão sua, impressão sua. Querida, sabe o quê? Eu acho que o antisséptico foi usado, porque ele tá na metade. Ah, imagina, é assim mesmo. Isso é especial pra pessoas que têm pouco bafo, como você, que tem bafinha de princesa-prima. Ah, que fofo. Mas ela trouxe essa titica pra tu? Vou nem perguntar se ela trouxe pra mim. Imagina, eu trouxe pra você um presente, ó. Pra mim? Sim? Aham. Sim. A vontade que eu tenho é de pegar esse amendoim e enfiar dentro do furinho. Olha, Tereza! Tereza! Desculpa! Desculpa, Terezinha, mas, puxa, eu pensei que seria bom pra você comer com seu litrão. Não, gente, agora é sério. Tô até com medo de perguntar se trouxe alguma coisa pra mim. Bom, pensando num litrão, vale a pena. É claro que eu trouxe uma coisa pra você, Ferdinand! Olá, 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 que tal? Oi, gente. Parou, parou, parou. Esse produto aqui tem nota fiscal porque eu vou querer trocar na loja. Ah, esqueci. Produtos de R$ 1,99 não faz troca. Eu sou uma peça única, maricão. E mesmo que você me quisesse, eu não estou à venda. O Alejandro não é o seu presente, Ferdinand. O que é? O seu presente é esse aqui. Entendi. Um travesseiro. É de penas de ganso. Deixa de ser truqueira, mulher. O que é isso aqui? Olha aqui, um cabelo aqui platinado. Esse cabelo é o quê? Um pelo pubiano do ganso? Entendi. At börjar. Obrigado.